A palavra pastoral semanal, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, Evangelista de Distrito Edivaldo Amados irmãos e amadas irmãs, uma abençoada noite a todos. É com muita alegria que neste momento iniciamos a palavra pastoral. E para esta ocasião, a palavra pastoral está no livro de Salmos, capítulo 44, versículos 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele, que conhece os segredos dos corações? Amados irmãos, iniciamos este momento tão especial nesta noite de hoje com um versículo bíblico, com uma interrogação. Este versículo bíblico faz parte de muitos outros versículos do capítulo 44 do livro de Salmos. E podemos ver no decorrer desta leitura a reclamação do salmista em relação a Deus, porque Deus o abandonou, porque Deus abandonou o seu povo. São muitas perguntas, mas também, amados irmãos, são muitos pensamentos positivos, onde ele diz que sempre fizeram a vontade de Deus e mantiveram a esperança viva nesse Deus vivo que hoje nós adoramos. No versículo 23, ele diz, Por que escondes a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão? O versículo é muito forte, questionando Deus pelo abandono seu e ao seu povo. Amados irmãos, vivemos os tempos atuais, onde passamos por várias tripulações, e este pensamento do salmista, essas interrogações, essas perguntas, não são diferentes da realidade que hoje nós vivemos. Podemos, muitas vezes, questionar Deus diante de tantas coisas? Podemos pensar e dizer, por que que sofremos tanto quando chegamos aqui, ou quando Ele nos trouxe aqui, ou quando viemos para cá? Por que que sofremos tanto quando viemos para este mundo? Que dívida é esta que o homem tem que pagar com a morte? São tantas outras perguntas, ou interrogações, ou muitas vezes dúvidas no coração, ou nos corações de muitas pessoas. Amados, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz claramente que o salário do pecado é a morte. Ou podemos, muitas vezes, nos questionar, por que que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Entendemos que as perguntas, elas são pertinentes na vida das pessoas. E o nosso apóstolo maior, ele faz um breve relato, dizendo que nós não devemos ter a imagem desse Deus punidor, desse Deus que pune, não é? Ou também desse Deus recompensador. Hoje, centenas e milhares de pessoas vão para as igrejas para receber uma recompensa no final. Uma recompensa material, de uma boa vida material. Ah, tenha cuidado, se você não estiver andando nos princípios do Senhor, você pode ser castigado. Esta é a realidade e o diálogo que se escuta na maioria, em maioria, em maioria de pessoas. Amados, temos que ter o cuidado, temos que ter a atenção para não ter a imagem de Deus desta forma. Deus, de forma alguma, vai querer o nosso mal. Deus, de forma alguma, vai querer ver um inocente sofrendo. Podemos questionar por que Deus não fez algo para que aquela mãe tão jovem pudesse continuar amamentando o seu filho e que, infelizmente, veio a óbito. Nós não temos esse direito de questionar Deus. No livro de João, capítulo 9, versículo 1 a 12, nós vimos nesse capítulo e nesses versículos uma passagem bíblica muito conhecida sobre o cego de nascença. O Senhor estava caminhando ali com os seus discípulos e se depararam com um cego pedindo esmola, pedindo ajuda. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram ou ele é assim de nascença porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? E o Senhor disse para ele não é caso que ele pecou e nem que os seus pais pecaram. Tudo isto foi necessário para que se manifestassem as obras de Deus. Nós temos que fazer as obras daquele que me enviou, disse Jesus Cristo. Durante o dia, que vem a noite, aqueles que não trabalham. Enquanto eu estiver neste mundo, sou a luz do mundo, disse o Senhor ainda mais. Dizendo essas palavras, cuspiu ali no chão e com o dedo começou a criar um lodo. E esse lodo, não é? Essa lama passou nos olhos do cego e disse, vai até aquele local, vai até o tanque de Siloê e lá lava os teus olhos. E o cego foi lá e quando lavou os olhos e que abriu, começou a enxergar as coisas. As pessoas de longe, vendo aquilo, começaram a se perguntar, é aquele homem que estava pedindo esmola, mas ele era cego de nascença? Não, não, não é ele, disse o outro. É ele sim, eu estou reconhecendo. O homem respondeu e disse, sim, sou eu. Um tal de Jesus me curou, disse o homem. Jesus? Quem é esse? Onde ele está? Bem, ele estava aqui, mas desapareceu. Amados irmãos, entendemos que a glória de Deus vai muito além dos nossos pensamentos. E para acalmar os nossos pensamentos nessa noite de hoje, o Senhor deixa escrito uma passagem bíblica muito conhecida, aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, que diz, Olha que coisa maravilhosa, não é? O Senhor está dizendo hoje para nós, nesta noite de hoje. Muitas vezes, amados irmãos, nos enchemos de perguntas, de dúvidas. Temos que ter o cuidado para que essas dúvidas e essas perguntas não fusquem. Não fusquem a palavra do Senhor em nossos corações. Não possa deixar em segundo plano o Evangelho da salvação. Temos que perseverar fielmente no Senhor Jesus Cristo, porque assim viemos para este mundo. Não para termos uma boa vida, se temos uma boa vida, perfeito. Mas não devemos nos concentrar neste mundo, ocupando maior parte do tempo para termos uma boa vida aqui na Terra. Temos que nos preocupar na boa vida celestial, porque é ela que dura para sempre. A palavra do Senhor nesta noite abre os nossos olhos de uma forma grandiosa. E nós temos que ter a devida preocupação. A preocupação de estarmos ali sempre louvando a palavra do Senhor. A preocupação de estarmos ali sempre atentos no Evangelho. não podemos de forma alguma questionar o nosso Deus diante das ações que nós cometemos no passado ou dos maus pensamentos que tomamos ou que tivemos, porque as nossas ações irão definir como nós iremos ser amanhã. Então, temos que ter o devido cuidado. Jesus Cristo comprova, o nosso Deus comprova o seu grande amor enviando o seu único filho para que ele viesse a ser sacrificado por mim e por você por cada um de nós. Deus é fiel a cada um de nós amados irmãos e temos que compreender nesta noite a fidelidade de Deus. E sabe qual é a fidelidade de Deus? Deus te ama do jeito que você é. Com os teus defeitos, com as tuas características positivas ou negativas, com os teus pensamentos bons ou ruins, não podemos dizer ah, aquele que vive na igreja é abençoado e aquele que não vive também. A palavra do Senhor é para todos. Então, não temos que colocar essa imagem do Deus de recompensa ou do Deus de punição, porque Deus Ele não vai te punir, irmão, irmã, se você de repente tomar um caminho diferente. Deus Ele vai continuar de braços abertos e torcendo para que você encontre o caminho da luz. Viver o Evangelho grandemente, viver a palavra de Deus de uma forma transparente, de uma forma bela e grandiosa. e lembre-se, o Senhor te ama do jeito que você é. Amados irmãos, nos alegramos muito nesta noite. Tudo aconteceu tão rápido, tudo acontece muito rápido na nossa vida. Tudo é muito rápido e temos que aproveitar cada segundo que o Senhor nos dá. Através de nossas ações, através de nossos pensamentos positivos de querer crescer, de querer sempre ajudar e colaborar de todo amor e de todo carinho. A palavra pastoral chegou ao fim e eu desejo a cada um de vocês uma semana abençoada, repleta de muita paz, de muita alegria. Que os anjos do Senhor vos abençoem. Até a próxima oração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.